Vamos dedicar aqui boa parte da nossa cobertura hoje aqui na CNN Brasil, sempre em conexão com a CNN Internacional, o que acontece nesse momento em Israel, na Faixa de Gaza. Conosco nessa cobertura está o professor de Relações Internacionais da ESPM, professor Leonardo Trevisan. Professor, mais uma vez obrigada por estar conosco, muito bom dia. Bom dia, Carol, bom dia a todos que nos escutam. Professor, como falava há pouco, sempre aqui na nossa conexão com a CNN Internacional, trazendo as informações em tempo real para quem acompanha a nossa programação e também para quem acompanha aqui a programação da CNN Brasil entender a dimensão do conflito nesse momento. A gente acompanha os conflitos nessa região já há décadas, professor. Qual que é, nesse momento, a gravidade do que estamos vivendo agora? Primeiro de tudo, quando nós olhamos para isso, nós temos que olhar para o fato de que estão completando 50 anos da guerra do Yom Kippur. É a guerra em que Israel foi pega de surpresa pelos ataques aí de Síria e Egito naquele momento e ela estava num dia festivo, numa época festiva e foi atacada. Essa memória voltou, é isso. Quando vocês fizeram muito bem de colocar o tom com que o primeiro-ministro Netanyahu falou, o tom que ele fala é um tom de guerra, não é o tom de uma operação, não é o tom de uma incursão, de um mero ataque terrorista. Ele está falando em guerra. Nós temos que colocar esse contexto, essa situação desse ataque, em um contexto mais amplo. Qual é o contexto? Há uma crise bem forte, tanto na Cisjordânia, com fortes ataques a mais. É que é tão constante como você disse, Carol, é tão presente que a gente perde a memória. Não há semana em que não haja ataque na Cisjordânia. Nos últimos quatro meses, são 200 mortos palestinos e 35 mortos israelenses. Isso sai da nossa memória porque fica constante. A faixa de Gaza estava mais tranquila, tranquila entre aspas, porque estava vivendo um forte bloqueio de Israel. Israel segurava com a ideia de não entrar armas, impedia a entrada até mesmo de alimentos. A situação era muito dramática na faixa de Gaza, porque, como vocês mesmos disseram há pouco, você lembrou isso, é uma das faixas mais densamente povoadas do mundo. Isso quer dizer o seguinte, num pequeno espaço de terra mora muito mais gente do que em qualquer outro lugar do mundo, mais do que em Manhattan. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente observa que é um caldeirão, não é? É um caldeirão sempre aquecido. Esse caldeirão ganhou componentes novos. Esse é o ponto. Árabes, árabes mais ricos, eu estou falando de Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, estão em conversações com Israel. Essas conversações assustaram os palestinos. Como é que nós ficamos nesse contexto? Se nós olharmos, se nós não olharmos para esse contexto mais amplo, nós não entendemos a violência dessa incursão. E, principalmente, a eficiência dessa incursão. Observe que a cerca que Israel construiu foi, digamos assim, no nosso bom português, furada pelos insurgentes palestinos. Esse aspecto é bastante preocupante. E não foi em um único local. Foram em várias cidades. Isso dá a dimensão exata do preparo desse ataque. Professor, vários pontos que o senhor traz para a gente nessa sua primeira colocação. Vou pegar aqui essa última questão que o senhor nos traz com relação a esse cerco que foi montado na faixa de Gaza. A violência desse ataque revela justamente a fragilidade desse cerco? Esse é o ponto. Talvez o cerco tenha sido muito mais de uma guerra moderna. É curioso isso, né? Israel montou uma estrutura de defesa com drones, com cercas técnicas, com alta tecnologia, para vigiar os insurgentes. Talvez tenham usado técnicas milenares. Técnicas muito antigas de entrada, de transporte de armas, porque eles atacaram simultaneamente em várias cidades, do lado de lá da cerca, passando a cerca. A pergunta que está sendo feita, que o coronel israelense do serviço de mídia do exército israelense avisou, quando os jornalistas perguntaram a ele como isso aconteceu, a única resposta do coronel israelense foi esta é uma boa pergunta. É isso. Quando nós olhamos para uma situação como essa, nós não entendemos como um exército preparado, moderno, absolutamente eficiente, como o de Israel, é surpreendido com um ataque dessa dimensão. Um ataque dessa dimensão talvez revele que a guerra ainda tem, apesar de todas as suas... Todo mundo eletrônico presente na guerra ainda tem algumas leis de vigilância que são eternas. Talvez essas leis de vigilância fraquejaram um pouco nesse momento e os palestinos aproveitaram esse processo. Não podemos nos esquecer também, e a tua pergunta é ótima, que o furo da cerca foi precedido de um grande ataque de mísseis. Foram mais de 5 mil mísseis. Isso revela um apoio internacional forte ao Hamas, provavelmente iraniano. Não é possível dizer ainda, mas uma estrutura para um ataque com esta eficiência demanda mais organização e mais comportamento estratégico. Inclusive, professor, enquanto conversamos as imagens da CNN Internacional que chegam aqui à CNN Brasil, dando um pouco da dimensão desse ataque, foram duas frentes adotadas, ataques aéreos com mísseis, como o professor Trevisan destacava em sua colocação. Também homens armados que conseguiram entrar no território israelense via fronteira sul, a informação que temos nesse momento. Portanto, houve ingresso de duas frentes, tanto com o disparo de mísseis quanto a entrada de homens armados no território. Sirenes foram acionadas em Jerusalém. Há, inclusive, relatos de ataques nas proximidades de Tel Aviv. Informações que chegam nesse momento aqui à CNN Brasil. É uma escalada da tensão, uma escalada da violência, inclusive com o próprio primeiro-ministro de Israel falando em guerra, professor. E o senhor nos salientava essa questão, essa mudança de tom de Benjamin Netanyahu. Como destacamos aqui, falamos de conflitos nessa região, professor, há décadas. Porém, agora, essa mudança de tom de Netanyahu gera um alerta internacional. Para a gente entrar um pouco dessa dimensão, como chegamos até aqui em termos de escalada da violência? Quando a gente fala em número de mortos já na região, as operações, chamadas assim, que já aconteciam no território, como que chegamos até aqui nessa escalada que estamos acompanhando? Olha, essa é a pergunta mais correta, não é? Que tipo de antídoto foi usado? Que tipo de prevenção foi usado para que a escalada não aconteça? A resposta é uma só, nenhum. De alguma forma, quando nós olhamos, parece que o mundo tinha esquecido o Oriente Médio. O mundo estava com tantas preocupações com a Ucrânia, com tantas preocupações com Taiwan, que parece que o Oriente Médio ficou para depois. Só que a situação no Oriente Médio era absolutamente incandescente. Era uma situação concretamente de forma crescente, com violência crescente. Basta ver os números que nós estávamos falando há minutos. Em quatro meses, são 200 mortos, quase com episódios que eram mais do que semanais. Até cada três, quatro dias, um episódio. Nós devemos lembrar que, há seis meses atrás, houve a morte até mesmo de uma jornalista da Al Jazeera nesse episódio, em um dos ataques israelenses. Então, quando nós estamos lembrando disso, nós não estamos falando deste momento. Nós estamos falando de uma violência crescente por duas razões, Carol. Primeiro, nós não podemos esquecer que o governo em Israel mudou. Nós temos hoje um governo baseado mais em posições radicalizadas. O governo de Netanyahu não está mais sustentado por uma centro-direita israelense que é adepta de soluções negociadas. Ele está hoje sustentado por posições mais radicalizadas, cujo princípio é aumentar a ocupação nos territórios palestinos. O princípio é aumentar o número de colônias. Outro dia, eu topei com um número, falando sobre a guerra de Yom Kippur, que é um número interessante para a gente observar o tamanho da situação. Na guerra do Yom Kippur, portanto, em 1973, o número de israelenses vivendo nas colônias era de 35 mil. Hoje, passado todo esse período, o número de israelenses vivendo nas colônias é de 750 mil. Olha a diferença. E é crescente. E há uma política exigida. Netanyahu, a pessoa de Netanyahu em si, talvez não quisesse isso porque sabe os resultados. Mas, de alguma forma, as posições mais radicalizadas dentro de Israel, que não são constantes, há Israel a todo um outro mundo, pedem esse aumento nas ocupações. Pedem... Olha, veja o que nós estávamos falando. Por que explodiu em Gaza? Porque é uma situação, inclusive, de corte de energia elétrica. A energia elétrica é cortada todos os dias, mais de 10, 12 horas em Gaza. Não entra comida. O bloqueio é brutal. Israel se defende dizendo, olha, disfarçado de entrar comida, no meio da comida entra a arma. Está certo, é verdade, isso acontece. Só que a situação... Você cria, como a diplomacia europeia vem alertando, o Joseph Barral Borrell, que é o principal negociador europeu, entre aspas, chefe da diplomacia europeia, vem alertando, nós não podemos, nós, eu digo o mundo, criar uma punição coletiva aos palestinos. Porque se você impede a entrada de alimento, você não separa quem é o guerrilheiro, quem é o que está atacando, e aquele que só está vivendo ali. Esta situação, que é como você disse, como é que essa situação ficou crescente? Nós temos que olhar todos esses pontos do caldeirão para entender como explode um ataque dessa dimensão que provoca, segundo as primeiras informações, 22 mortos e 250 feridos. Deve haver muito mais, como as imagens da CNN Internacional estão mostrando. Inclusive, já atualizando esse número, viu, professor? CNN Internacional aqui nos atualizando, 40 mortos, mais de 700 feridos nesse ataque. 5 mil mísseis, Carol, 5 mil mísseis não produz só 22 mortos. É uma dimensão muito grande. Agora, é preciso prestar atenção na frase do primeiro-ministro israelense. A resposta de Israel será sem precedentes. Israel tem poder militar, sim, para dar uma resposta bastante dura. E, portanto, a escalada da guerra é real. Israel vai responder e essa situação pode desencadear outras circunstâncias que a diplomacia europeia sabe muito bem que deve evitar. E eu chamo a atenção que na semana passada, na semana anterior, Benjamin Netanyahu teve um encontro com o Joe Biden. E nesse encontro, o Biden tentou acalmar a situação sem maiores sucessos. Esse ponto precisa ser lembrado. Claro que vamos tratar aqui, professor, ainda durante essa nossa conversa sobre o papel da comunidade internacional nesse conflito. Enquanto isso, professor, apenas trazendo as imagens ao vivo nesse momento, imagens da CNN Internacional, imagens de Israel, que chegam agora. Daqui a pouquinho eu trago a cidade exata para você que acompanha a nossa programação. Mais uma vez, destacando um ataque aéreo com mísseis, também homens armados que invadiram o território. Já temos declaração de guerra por parte de Israel. Hamas também falando em um levante geral a partir desse conflito. E, professor Trevisan, o senhor destacava conosco os interesses por trás dessa guerra, tanto do lado de Israel quanto do lado palestino. Inclusive, destacando o uso de mísseis, 5 mil mísseis nesse ataque. O que poderia nos dar uma leitura de que países como o Irã estivessem por trás também dessa operação? O que podemos falar sobre os interesses que movem os dois lados nesse momento? Olha, essa pergunta é interessante porque essa pergunta, de alguma forma, nos permite entender o que é que está em jogo. Se nós olharmos apenas para a questão interna de Israel, vamos começar por aí, essa guerra, ela provoca um alívio nas pressões em políticas internas em Israel. Toda aquela dimensão da briga em torno da Suprema Corte israelense, dos votos no parlamento israelense de diminuir o poder da Suprema Corte, isso tudo vai ficar para depois. Essa foi a conversa, este foi o assunto principal da conversa de Biden com Netanyahu, porque, de alguma forma, a comunidade judaica nos Estados Unidos está muito preocupada com essa situação. A gente nunca pode esquecer um fato concreto, Carol. Israel é, de fato, a última democracia no Oriente Médio. Nós só temos autocracias no Oriente Médio. A última democracia no sentido ocidental que nós conhecemos ainda está em Israel, que faz eleições, respeita a justiça, tem imprensa livre. Esse é um fato. Essa é a preocupação que Netanyahu, que Biden levou a Netanyahu. Essa preocupação fica para depois no contexto israelense. A briga política interna fica para depois, porque Israel está sendo atacado. Isso quase sempre aconteceu na história de Israel. Não era uma novidade. Do lado palestino, não há dúvida nenhuma que os palestinos olharam para a situação e disseram que estão sendo feitos acordos lá em cima, no teto do mundo árabe, com os ricos árabes, e que esses acordos vão exatamente custar. Eles estão sendo feitos à nossa custa. Estão sendo feitos esquecendo os palestinos. O acordo entre a Arábia Saudita e Israel, a possível conversa com os Emirados Árabes e com o Catar, em momento nenhum, essa conversa é econômica, essa conversa é de uma discussão diplomática, essa conversa é de novos traços geopolíticos no Oriente Médio, em momento nenhum a questão palestina está presente. Os palestinos fizeram um aceno. Nós estamos aqui, oi! Como ninguém ouviu, e a situação deles continuou, está aí o resultado. Esse ponto nós precisamos ter presente. Tanto do lado israelense quanto do lado palestino, nós temos uma situação em que há outros componentes desse conflito que acendem as chamas do conflito, aquecem o conflito. A comunidade internacional estava preocupada em termos também, Carol, porque, de fato, se a gente olhar muito, até no próprio noticiário, isso era real, o Oriente Médio, lembre-se, vocês fazem isso todos os dias, o Oriente Médio tinha saído de cena. Só estava a Ucrânia, só estava Taiwan, só estavam algumas... O mundo tem muitas guerras, é impressionante, o mundo tem muitas guerras, nós não falamos das outras. Essas duas estão ocupando todo o espaço. Só que a questão do Oriente Médio é incandescente. Nós não podemos deixar de ver que na cidade de Jerusalém, no mundo, naquela grande cidade onde a chamada para Deus é telefone local, porque todos estão ali, as três grandes religiões estão ali, ocorreram muitos ataques de radicais israelenses contra cristãos e contra islâmicos, muçulmanos. Isso é um caldeirão. Eu chamo a atenção que o nome dessa ação toda, feita pelo Ramaz, é Tempestade Al-Aqsa. O que é Al-Aqsa? Al-Aqsa é a grande mesquita em Jerusalém, que vem sendo, de alguma forma, atacada todos os dias. Essa relação é uma relação que a gente não pode deixar de fazer quando tenta entender o contexto mais amplo desse ataque. Professor Leonardo Trevisan, vamos conversar ainda bastante durante essa edição do Agora CNN. O professor Leonardo Trevisan vai ficar conosco aqui durante essa manhã.